Música Essa é a época mais doce do ano e tem muita gente buscando exclusividade e sofisticação na hora de escolher os ovos de Páscoa. A Ariana abriu uma loja de chocolates finos e tem agradado a clientela. A gente produz o nosso chocolate desde o cacau, então a gente conhece o produtor, conhece as formas de produção, as boas práticas, né? A gente está preocupada com isso e a gente também produz com ingredientes limpos, ingredientes naturais. Então a gente tem percebido que as pessoas estão buscando por isso e estão valorizando o chocolate feito dessa forma. O ovo de formato de cacau, batizado como Cacau do Goiás, é a estrela da Páscoa da chocolateria. Nós fizemos uma produção numerada, então todos vão com uma caixa, com um cartão, com a numeração. Então a gente fez um ovo de Páscoa no formato de cacau pintado à mão e ele é recheado de polpa de cacau, de um gel de polpa de cacau, ganache de chocolate ao leite e nibs de cacau caramelizado. A técnica usada para a fabricação dos chocolates da Ariana é do grão à barra. Uma técnica americana e só três fábricas em Goiânia usam essa técnica. A maior é da Ariana. Como que funciona o processo? Esse grão vem natural, dessa forma, geralmente do Pará, da Bahia ou de São Luís. Aqui na fábrica ele passa por um processo de torra e em seguida é separado o nibs dele, que é o que tem dentro dessa amêndoa. Depois esse nibs aqui vai para as máquinas, onde nascem os sabores. A gente escolhe o cacau de um produtor que produz cacau fino, de origem, é um cacau muito bem fermentado. Então ele chega aqui já com um aroma muito bom. A gente faz a nossa própria torra. Então a gente faz uma torra que favorece os aromas desse cacau. E aí depois essa matéria-prima vai para o moinho e ali a gente faz nossas receitas. E ela fica em processo de refino por aproximadamente 48 horas. Aí só depois o chocolate está pronto e aí a gente faz as nossas confecções. As barras, os bombons e agora os ovos de Páscoa. A McLean é confeiteira há cinco anos e nessa Páscoa resolveu investir ainda mais nos ovos sofisticados. O carro-chefe dela é o ovo de pistache. Como todos estão aí procurando pelo pistache, nós também estamos trabalhando com essa novidade de pistache, que ele vem com creme, brigadeiro de pistache e a geleia de frutas vermelhas. Além do pistache, trouxemos também o nosso campeão de vendas, que é o que nós vendemos todos os anos. E que ele tem sido campeão de vendas por três anos consecutivos, que é o ovo, bombom de morango com a casca brownie. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, essa Páscoa deve ser movimentada, já que 74% dos consumidores pretendem comprar chocolates. O ticket médio esperado é de R$ 90,00 por compra, sendo normalmente três produtos por cliente. Então é possível esperar uma média de R$ 270,00, talvez R$ 300,00 por consumidor. E aí